Olá amigos, Lucas da LL Assistência, mais um vídeo no canal aí pra vocês. Hoje a gente tá com essa DI80X aí, pessoal. Seguinte, esse equipamento tá com vazamento interno. Tá com vazamento interno, eu não ia pegar pra mexer. Eu falei pro consumidora que eu ia anular os canos, os danos que ia ter. Disse pra ela que o equipamento poderia ter soldação externa. Disse pra ela que o equipamento dela nunca mais ia ser o mesmo. Eu ia compensar a perda do cano, né, que perdeu do condensador, né, porque eu ia anular o cano de aquecimento, porque o vazamento tava na alta. Só que aí, pessoal, resolvi abrir, porque eu suspeitei de um canto, de um lugar, e quando eu fui ver, era lá que tava o vazamento. Veja aí. Olha aí, pessoal, pra vocês verem. O vazamento, ó, tá bem aqui na esquina. O cachorro urinava nessa geladeira, o cachorro dela. Ela foi conversando com ela, por isso que é muito bom você dialogar com o consumidor. E dialogando com ela, ela começou a contar que ela colocou esse papel de parede nas laterais da geladeira pra inibir o mijo do cachorro a penetrar na lata, né. Mas todo mundo sabe que a urina do cachorro, ela arrebenta com a carcaça na geladeira. Vou jogar um pouquinho de água aí só pra vocês verem o nível do vazamento que tá, ó. Olha lá as bolinhas lá, tá vendo? Ó. Ela deu uma corrosão no tubo de alta de aquecimento da lateral do refrigerador do gabinete. Eu não faço isso. Eu não costumo ter esse trabalhão pra recuperar um gabinete. Mas cada caso foi um caso. Isso foi um caso que foi fácil. Foi pura sorte. Mas dá trabalho. Não é qualquer um que tem coragem de abrir uma lateral aí. Ou até mesmo arrancar o arremate inferior de uma geladeira pra conseguir sanar um vazamento. Igual nós fizemos aí. Tá aí, pessoal. Tirei já o pedaço de cana que tava com corrosão. Já coloquei um de cobre. Já soldei. Não foi fácil pra soldar porque a gente tem a lata de um lado. Tem o isopor. Tem essa parte aí da construção do gabinete aí. A parte plástica. Tá pressurizado, ó. Tão vendo aí? Nenhum vazamento. Tá aí, meus amigos. O produto já tá montado. Tô finalizando. Daqui a pouco eu vou pôr as portas. Fazer uma limpeza, uma higienização nisso daí. Tá bem... É... Muita corrosão, né, a lata. Parece equipamento até de praia. Mas não é. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Forte abraço. Lucas da LL Assistência. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Fica com Deus aí.